Música Olá amigos do nosso canal, nós estamos aqui em direção a Rio Abrace, aqui no Rio de Janeiro para entregar umas doações que foram feitas por vocês amigos nossos cooperadores dessa obra daqui a pouquinho a gente vai estar chegando lá e a gente vai estar mostrando para vocês a entrega das doações para que vocês possam estar se unindo com a gente nessa causa, abençoando essa instituição chamada Rio Abrace que tem abraçado muitas mulheres que precisam do nosso apoio nesse momento em que elas estão passando estamos levando doações de roupas, sapatos, bolsas e outras coisas mais daqui a pouquinho a gente vai estar chegando lá e a gente vai estar mostrando para você a entrega então vamos para lá, daqui a pouquinho a gente se encontra lá Música Bom amigos, já estamos aqui na Rio Abrace para entregar as doações e queremos agradecer a todos vocês que colaboraram com o nosso projeto da missão Unicristo então nós vamos agora entrar, vem com a gente Música E aqui estamos nós doações entregues e você também pode vir fazer parte dessa obra conosco você pode estar ajudando a esse ministério a ajudar a muitas outras pessoas a Rio Abrace é uma instituição que se dedica ao apoio a mulheres com câncer e essa instituição tem um papel fundamental na vida de muitas pessoas que tem passado por aqui precisando de ajuda você também pode ser nosso colaborador, você pode entrar em contato com o Ministério Unicristo ou a Rio Abrace e você pode também estar doando aquilo que às vezes não tem utilidade para você pode ter utilidade para alguma outra pessoa que tanto precisa então vem conosco também, muda-se a essa causa vamos fazer o bem, vamos fazer a vontade de Deus um abraço e até o próximo vídeo Música 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 Música